Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mesma coisa que você dá para mim, né? Para mim, você continua com o que você tem? Mas se você quiser fazer? Eu vou fazer para mim. Vamos lá? Você vai ficar consumed e não estou mais perfeito. Eu vou comer tudo. Ai, eu estou com isso. Diz a colar do mesmo, Eu vou nos dar uma olhada e me vôo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? a luz da luz a luz a luz a luz à luz nem não é o é atira ataca é é E o que você quer dizer? O que você quer dizer? É isso aí, é isso aí. Você quer dizer, eu não estou a dizer. é um ano que eu tô de talonson o marroma no jim 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 no rica ah no no jim 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 sustainable jim no dreams E isso? E... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esa é uma mulher aqui, você pode fazer? A mulher aqui? Não. Vamos lá. Não, não. Vamos lá para você. Não. Está aqui? Está aqui no trabalho. Está aqui no trabalho. A gente vê no filme, então vamos lá. Vamos lá como ela está na descrição. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é que é que é que é que é? Busque, busque, né? E horas? Não. 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 Está naquele, com o bolo. Não. Não. Não, não, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou continuar aqui. Não vou continuar aqui. Me dá um abraço. Pode ser braço. Me dá para mudar de carro? Que tal para. Pulo mesmo. Veja, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. a nua a a a e a a a O que é que você está aqui? Sim. 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 É 두시고 uma hora que eu recebo. ... ... Está caindo? o corpo também o corpo também o corpo também que eu fio eu fio porque o corpo ele está se ele tiver a vida Eu quero a outra peça O que é a uma unha? Eu quero ir embora Não, não vou embora A melhoria A outra B A outra B A outra B A outra B e agora? bom! não há! bom! Você vai pegar um jorel Você vai pegar um jorel estarmos com bem E aí Anteira — Goka motor que voltou. — Ela tava fora. — Você se vê em um salão fria, ela vai solteçar.ела de você. — Tbbia móvel! — É." Ela tirou mince." Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.